E 20 anos depois de tanta espera, Calheta de São Miguel já tem um serviço de balcão único de atendimento. Sem necessidade de se deslocar ao tarafal de Santiago e Praia, os munícipes de São Miguel podem, de oravante, através do balcão único de atendimento, ter acesso a um serviço eficiente e que melhor satisfaça as suas expectativas num ambiente agradável e num espaço moderno e atrativo. Hoje, ali no nosso conselho, nos empresários, nos cidadãos, que tem que deslocar a tarafal de 26 quilômetros para tratar qualquer assunto que tenha a ver com finanças. Mora condutores que está saindo para pagar licença na tarafal e assista-se. Nossos comerciantes que está saindo de ali para pagar imposto na tarafal. Mas também tem ali serviços de caso de cidadão. Uma cerimónia que conta com a presença da diretora nacional das Receitas do Estado a deixar mensagens em homenagem a todas as mulheres de São Miguel, pois foi aberto ao público o balcão único de atendimento. Da mesma forma, o ministro das Finanças dirige-se de modo especial às mulheres, afirmando que a inauguração do balcão único exprime os planos que o poder central leva a cabo em parceria com as autarquias locais. Então, o que nunca faz, aquele caminho de futuro, continua a construir um serviço que a partir de um ponto, no tapo de serviço de cidadão, de A a Z, para que não evite custo de tempo, não evite burocracia, não evite perda de papel. O Estado deve organizar na back-office, através de otimização de processos, através de tecnologias, através da liderança, para que consiga o preço de serviço de centro. Lúcio Pereira teve acesso imediato ao serviço prestado. Depois de uma visita guiada às instalações do serviço do balcão único de atendimento, a cerimónia terminou com a atuação de um grupo de batucadeiras.